Quando acordes preito em janela Há um jardim a florir Rosas brancas e amarelas Em botão prontas a abrir No despertar da alvorada O cheiro e ar das andorinhas São as mais pequenas coisas Que fazem feliz São as mais pequenas coisas Que fazem feliz O café da manhã O aroma paira no ar Pão fresco e quentinho Com doce para provar E na rádio uma melodia Em perfeita harmonia São as mais pequenas coisas Que fazem feliz São as mais pequenas coisas Que fazem feliz E assim começa o dia Cheia de amor no coração Contento-me com a alegria Que as pequenas coisas me dá Um sorriso me for Cheia de amor Lá da-ya-ya-ya-da-ya-da-dá La-ra-ya-ra-ia-ra-ram 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 São as mais pequenas coisas Que fazem feliz 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 E fiz-te o meu vestido mais rodado E solto os meus cabelos doirados Só um pouco de pão de arranjos E uma carne nos meus lados São as mais pequenas coisas Que me fazem estar Até o ar Até o ar E um pouco de pão de arranjos E um pouco de pão de arranjos